Promoção aniversário Barbosa Atacadista meu povo, então já deixa seu like e compartilha com todas as pessoas porque as promoções não param, é aniversário do Atacadista Barbosa meu povo trazendo pra vocês ofertas e promoções imperdíveis você gosta de ofertas e promoções? então o Atacarejo Barbosa está com várias promoções pra todos vocês aí pessoal é isso mesmo, promoções de aniversário, é isso aí promoção de aniversário do Atacadista Barbosa promoções, desconto e preços baixos pra todos vocês conta pra mim aí, na sua cidade, no seu bairro, na sua rua, tem Atacadista Barbosa? se tem, deixa o comentário aí falando se tem ou não você já foi no mercado Atacadista Barbosa? Barbosa, conta pra mim aí como foi sua experiência foi uma experiência agradável, memorável, me conta tudo, não esconda nada gostaríamos de saber muito como foi o seu atendimento e como foi a sua ida pra que possamos ou continuar da forma que você se agradou ou melhorar cada vez mais pra que você esteja sempre feliz e alegre, satisfeito nas nossas lojas então é sobre isso, sobre ofertas, promoções e preços baixos aniversário, o Atacadista Barbosa vem trazendo pra vocês um show, uma enxurrada, um anti-tsunami um vendaval, um furacão de ofertas e promoções pra que você tenha o menor preço e a maior qualidade que há no mercado então é sobre isso, sobre promoções, preços baixos e muita economia pra você e seu lar e lembrando que se você é uma pessoa que quer fazer um negócio, o Atacadista Barbosa é o seu melhor opção porque lá tem muitas promoções, é sobre isso meu povo você gosta de promoções e preços baixos então você quer saber das ofertas do Barbosa, Atacadista é isso mesmo pessoas, são ofertas e promoções aí do Barbosa, Atacadista pra todos vocês mesmo supermercado Barbosa trazendo ofertas e promoções pra todos vocês pra todos vocês que gostam de preços baixos economia no seu pulso você gosta de pessoas, economia no seu pulso tá encontrando, já deixa o seu like aí já curte, já curte, já compartilha e compartilha mas sou Jesus pra que todos saibam respeito das ofertas e promoções o Barbosa, Atacadista pra todos vocês é isso mesmo, é uma barbaridade de promoções é isso mesmo, é sobre ofertas e promoções pra todos vocês, é isso mesmo são ofertas e promoções Tô Atacadista Barbosa é isso mesmo, tem Atacadista Barbosa aí na sua cenária ou na sua então tem conta pra mim aí nos comentários porque eu vou vos mandar fazer um pra ontem pra que você não fixe as ofertas e promoções imperdíveis, tô Atacadista Barbosa é sobre isso, são ofertas e promoções e preços baixos aí pra todos vocês que estão afim de economizar mais um pouco aí do seu dinheiro do seu lado é sobre isso, é sobre ofertas e promoções e preços baixos Atacadista Barbosa vem com esse recado pra vocês aí de promoções e preços baixos conta tudo pra mim, não esconda nada você encontrou outros valores? conta pra mim o que você está achando dessas ofertas você está gostando das ofertas contra tudo e também não esconda nada é sobre isso, é sobre ofertas e promoções e preços baixos Atacadista Barbosa tá fazendo pra você o que você quer, que é economia e o que o seu dinheiro tem risco muito mais do que você esperava é isso, é promoções e preços baixos e economia para o celular Atacadista Barbosa vem com todas essas promoções pra todos vocês e nós e pode estar com o que você tem a primeira vez com essas ofertas que eu vejo com você o que você tem o que você tem de novo você vai ficar feliz e um abraço todo especial e um abraço todo especial e um abraço todo especial e um abraço todo especial